E aí bebê? Tá perdida sobre esta cidade molhada? Tô esperando a carona, minha amiga tá vindo pegar. Ah, pode entrar aí. Não, ela tá vindo. Eu sei, mas quer ficar molhada aí no ambiente? Pode entrar. Não, ela já tá vindo. Doutora? Pode entrar, vai. Tá, mas eu tô esperando a minha amiga, ela tá vindo me pegar. Tá bom, mas pode entrar. Não, não. Hã? Então, tô esperando ela? Eu sei que você tá esperando ela, mas tá molhado. Nem o fogo não apaga, chuva perigosa. Chuva ácida. Entra aí. Entra aí. Não, a chuva não me faria não. Não saia de açúcar. É só uma chuvinha. É isso, moço. Entra aí no carro. Eu vou te mostrar então o cacetete do palo. Aqui é o palo! Aqui é o palo! Tá bom. Tchau, tchau. Tá bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma